Bom dia a todos universalmente, é o Jorge Lima de Almeida, essa é a mão de Deus, mão de Deus, linda essa mão de Deus, ela é para a imunidade, ela está muito viciosa aqui, eu já até fiz um vídeo dela, mas estou fazendo de novo, muito viciosa, ela é para a imunidade, nessa época de Covid, uma planta fortalecedora, para as pessoas que estão intoxicadas de droga, ela ajuda a tirar a droga da pessoa, a pessoa tomando com alta escala ela, ela hidrata o corpo, depurativa o sangue, purifica o sangue, ela tem mais de uma 100 qualidade de cura, a mão de Deus, pessoas que querem parar de fumar, ela é uma planta que fortalece a imunidade, Jorge Almeida, agora vou mostrar o maracujá do sul, maracujá do mato, as folhas dele serve para remédio, maracujá do sul, a folha serve para remédio, antidepressivo, a flor também pode fazer, tem laboratório que dificulta mais, faz chá da flor, mas esse é o maracujá do sul, folha, tudo, serve para remédio, maracujá do sul, para esse pessoal que sofre depressão, desmaio, fica caindo para a tucontelada, tomar o chá dela, com esse poção João, erva de São João, muitas outras plantas boas, a mamacadela, misturar com a mamacadela, misturar com o antidepressivo, aquela planta, o cajamanga, a pessoa consegue ficar no estado legal, normal, com o maracujá, maracujá do sul, a folha do maracujá do sul, a folha dele, muito maracujá no mato, não vou mexer, vou deixar para os bichos comer, estou apresentando vocês, é, o maracujá, flor, essa flor é linda, linda aquela flor, né, está lá assim, a flor ali vai dar maracujá assim, esse é o maracujá do sul, né, essa flor não está aberta, quando ela fica aberta, ela é linda, então, o maracujá do sul, né, é o Jorge Almeida, um abraço, um beijo para vocês, pessoalmente, e estão no, um monte de mão de Deus, né, então já mostrei, mas já está muito bonito, eu resolvi mostrar, e tem mais, ficam outras mais bonitas, mão de Deus, eu sempre vou mostrar para vocês, porque eu não vou aguentar ficar sem mostrar para vocês, né, imunidade, febre, fraqueza, tonteira, anemia, muito bom, um abraço, um beijo para vocês, fiquem todo mundo com Deus, Jorge Almeida, Deus iluminando por nós, né, aquelas pregações que eu faço, é só para, eu quero que vocês me ajudem a melhorar, né, eu fico tentando chamar a sustenção de todo jeito, né, vamos pregar o amor, pregar a paz, e deixar Deus cuidar do resto, né, Deus cuidar da guerra, cuidar da fome, cuidar do marginalismo, cuidar de tudo quanto a coisa é errada, vamos entregar para Deus, não vamos preocupar, vamos entregar nossa vida para Deus, sem preocupar, a gente não temendo a nada, Deus olhou para o céu e não viu um justo sobre a terra, aí que é o problema, vamos culpar nós não, vamos viver, vamos amar, vamos respeitar o próximo, vamos namorar, vamos passear, vamos sorrir, sem medo, Deus colocou nós para viver, depois que o nosso tempo passar, acabou, né, todo mundo morreu, acabou, pô, nós temos que viver agora, não se preocupe com a morte, não, deixa o Criador conduzir a nossa vida, conduz pelo coração, na tranquilidade, no amor, na humildade, e tudo vai dar certinho, amém?